MÚSICA 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 Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui mais uma vez no jogo Monster Hunter World Iceborne com mais uma bela build! Mais uma bela build aqui de espada e escudo, galerinha! E essa build aqui é pra estar encarando a Velcana! Pra gente estar encarando aí a dona Velcana, galera! É isso aí! Bom, eu vou estar falando da build, vou estar mostrando a vocês e logo em seguida estar encarando a Velcana Mas antes disso, galera, aquele recadinho de sempre Não esqueçam da chinelada no joinha Isso é muito bom aí, ajuda bastante o canal Chinelada no joinha, quem puder também compartilhar meu trabalho Ao galera, aos amigos, chamar os amigos para virem conhecer o canal, né? Se gostarem, se inscreverem! Eu agradeço de coração! E lembrando também que eu faço lives Lives finais de semana Eu faço lives aí sexta e sábado a partir das 17 horas, galera! Bora! Dito isso, bora conhecer a build! Vamos lá! Bom, galera! A espada de escudo que eu estou utilizando é a Presa Ardente da Saf Que a gente farma lá na Saf Giva Essa bela arma aqui Ela tem uns status ali de ataque Ela está com 389 A afiação dela é branca 45% de afinidade E o elemento é fogo 470 de elemento fogo A minha defesa é de 1121 Menos 5 fogo 10 água 10 raio Zero gelo E menos 20 dragão, galera! O amuleto que eu estou utilizando é o amuleto de chama nível 5 Manto temporal e manto assassino E também estou utilizando aqui 5 partes, né? E 5 partes aqui Nessa build do Fatalis, galerinha Estou utilizando as 5 partes do Fatalis Tanto Alpha como Beta, beleza? Então vamos ver o que que oferece aqui Que tipo de bônus que a gente vai Estar pegando, utilizando aí as partes do Fatalis Bom, galera! 2 partes já removem o limite do nível do segredo da habilidade E 4 partes Confere o fio navalha, tiro extra real Mais 100 de vida e vigor no início e após o desmaio Então isso é bem interessante Nós estamos utilizando 5 partes 4 partes já ajuda muito, muito, muito Então estou utilizando as 5 partes Belezinha! Agora vamos estar falando aqui de cada parte individualmente Estamos utilizando aqui o cabeça do dragão Alpha+, né? Eu quis botar o Alpha+, pelo fato de já vir com o bloquinho nível 3, galera Então o bloqueio já vai ajudar bastante Resistência a tordoamento nível 3 O engaixo nível 3 e 2 níveis 2 ali O peitoral Beta+, temos aqui Tempo de esquiva 1 Exploração de fraqueza 1 e 3 engaixo níveis 4 Aqui nas garras do dragão Alpha+, temos ali também artesanato nível 3 Que é bem interessante, bem bacana Exploração de fraqueza nível 1, 1 engaixo nível 4 e 1 Aqui nas farpas do dragão Beta+, Olho crítico nível 2 e 3 engaixo níveis 4 E para fechar as perneiras Pés de dragão Alpha+, que já vem com artesanato nível 2 também E já fecha no artesanato no máximo Tempo de esquiva 1 e 2 engaixo níveis 4, galerinha Esse aqui, então É o set que eu utilizo nesta build aqui Para estar encarando a Velcana Vamos conhecer agora os adornos Bom, nos adornos, galerinha Aqui na presa ardente da safjiva, né Eu coloquei aqui Ah, antes melhorias, né Esqueci de falar das melhorias Melhorias que eu fiz aqui na arma, galerinha As habilidades dispersas aqui, né Que eu utilizei próprias partes aqui da safjiva Ficaram daquele jeitinho, ó Aumento de ataque Bloqueio nível 3 E o resto, aumento de elemento, galerinha Foi a única melhoria que eu fiz aqui, né Utilizando partes aqui da dona safjiva E também nas terras guias Eu também fiz aqui um aumento de status Então tá nível 1 ali É a única coisa que eu fiz ainda no momento, galera Beleza? Agora sim, vamos para os adornos Vamos para os adornos Nos adornos aqui, né Na espada escuda Eu botei joia especialista em muro de ferro É... Num capacete, né Cabeça do dragão alfa mais Desafiante Escudo e uma desafiante também Aqui no peitoral Evasão desafiante Evasão desafiante E manutenção e desafiante, galerinha Eu peguei mais pelo fato do desafiante, viu Então... Era a única joia que eu tinha aí com desafiante Melhores, né Não tinha melhores do que essa, não É... Aqui nas garra evasão e atenuador Uma joia de chama aqui Aqui nas farpas do dragão beta mais Medicina crítica, medicina e crítica e medicina e crítica também E pra fechar Duas especialistas mais 4 aqui Nas perneiras, galerinha E no manto... Manutenção e desafiante foram as que eu coloquei ali Então esses aqui são os adornos, né Joias que eu estou utilizando E ficaram daquele jeitinho, ó Olho crítico 7 Tá ali no nível 7 Ataque de fogo no máximo Artesanato também Agitador nível 5 Tempo de esquiva 5 Bloqueio 4 Resistência a atordo aumento 3 Aumento da regeneração 3 Crítico e estipulação de fraqueza 3 Prese de ferramenta 1 Aumento de bloqueio nível 1 E é isso aí Então tá aqui a build, galerinha, pra estar encarando a Velcana E agora a gente vai lá Bora lá encarar a Velcana, galerinha Bora lá e vem comigo Nossa frente, já vamos tentar aqui pegá-la aqui Eu só tenho pedra, é uma pena Ah, tá muito longe Eu queria tentar montar nela, mas... Eu vou mandar brasa aqui Eu vou mandar brasa aqui Pronto Vamos lá. Nula fruta, galerinha. É bem essencial aqui porque vão ter esse estátua negativo aqui de gelo, viu? Nula fruta aqui. Porque senão vai ser bem ruim. Vamos vir pra cá? Vamos vir pra cá. Vê o Kanan também é meio chatinha, galerinha. Ela não para. Ela fica pra lá e pra cá. Então senão vou ter que ficar atrás dela. Tem que atrair ela. Fica atrás dela. Ela é outra meio chatinha também. Tchau. 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 O nosso bloqueio funcionando com a minha beleza. O chato é quando ele não bota esses blocos de gelo pra lá e pra cá. Isso que é chato, galera. Isso é chato. Cheio de bloco de gelo. Não sou muito fã da Velcana não, confesso a vocês. Não sou muito fã. Olha quanto bloco de gelo tem ali. Ela enche a tela com esse gelo. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Bom, mas a nossa afiação da arma tá ótima, galera. Afiação branca, olha como é que tá a afiação. Bem bacana, bem interessante, né? É aquilo que eu falei, artesanato prolonga bastante aí. A afiação da arma, galerinha. O artesanato é bom por causa disso, né? Ela prolonga bastante aí a afiação da arma. O ataque também tá bem legal. Não tá ruim. Uma boa defesa também. Bloqueio tá funcionando com uma beleza. Eu vou pegar ela, vou botar a cabeça dela na parede. Tá chatona. É só ela parar. Pronto. Pronto. Ah, não acredito que não bateu. Que mentira. Também peguei. Não bateu a cabeça na parede, mas peguei. Nossa, é muito mentiroso ali. Não pegou, é mole? Que isso? Que mentira. Essa aí foi dose, galera. Essa foi dose, hein? Que mentira. Ah, vou pegar outra pedra. Que mentirosa. Era pra ter pego aquilo ali. E não pegou. Demorou muito pra guardar a arma. Não lá, fruta mais uma vez sendo utilizada. Que mentira. Não. 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 Vamos lá, galera. Continua. Ah, fui para o lado errado. Vamos lá. Tchau. 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 Nossa, essa escorregada que dá é chato Mais uma lula frutinha Ah, vou bater a cabeçada na parede, agora vai Deixa só ela parar aqui Bom, corre ó Beleza galera, eu vou voltar lá pro acampamento Recuperar meus Estus Pegar mais Estus ali Recuperar os nossos Estus Estus não, Mega Poções Estus é Dark Souls galerinha São Mega Poções, viu? Estus é Dark Souls Viajei agora, hein? Ai, vai recuperar Mega Poções São Mega Poções Não é Estus Dá também pra vocês que quiserem pôr galerinha É, jóia resistência a gelo, viu? Ai vocês não vão ficar com aquele estátua ali de geada, né? Dá pra pôr também Bom, caiu aqui, beleza A gente aproveita Tem mais uma aqui pra cair Entra aí pra cá Mais uma aqui O que é que ele era? Na pontinha da asa Aquele bloqueiozinho de boa Tá funcionando Quebrou aqui, mas infelizmente Ela tá em modo Fúria Eu não posso pegar ela Aí, garota Agora tá apanhando Uou Na hora que eu fui pegar a plantinha Sua chatinha Vou ficar com um pouquinho de água Bom, o nosso ataque tá ótimo, galerinha Como eu já tinha dito, né? O elemento fogo tá legal Tá bem bacana aqui Já tá no ruim Bom, já encabeirou, galera Eu vou atrair ela pra baixo Pra bater mais Vou bater mais nela Vou tentar pegar ela E atacar na parede Cadê a cabeça? Agora vai Pronto, garoto Puxa, mais uma pedrinha aqui Ah, não deu Tentar atrair ela de novo pra baixo Puxa Puxa vida Tá, deixa ela embora Vai Pegar uma pedrinha por aqui Nula fruta Mais uma vez Vamos utilizar Tentar pegar uma pedrinha aqui em cima Bora lá Finalizar Eu acho que eu não peguei barril, né? Não Vamos pegar esses barris aqui Eu acho que eu não peguei barril Então vamos fazer o seguinte A gente vai vir pra cá Não, vai vir desse aqui Que é mais rápido Pegar os barris Que eu vou tacar lá na parede E pra gente mandar brasa aqui Eu não achei barril Então provavelmente eu não peguei Pronto Então vambora, galerinha Bora lá Pra finalizar o beat, ó Senhorita Velvel Aqui Deixa eu ver mais ou menos Onde ela tá Aqui Eu acho que aqui vai, hein? Queria que seja aqui, ó Vamos lá E é aqui mesmo E é ali mesmo Ainda quebrou duas vezes Só pra parar de ser chata Pronto, galerinha Pra parar de ser chata Tá aí a buildzinha Pra encarada na Velcana Foi aí Bem bacana Com Um bloqueio aí Excelente, né? Um bom ataque E elemento Fogo Gosto demais Aí De utilizar Elemento Fogo Contra ela Né? Mas Sucessível aí A dano de fogo Vamos pegar aqui também Uns Afloramento Rochosos Aqui E fechar Bom, é isso aí, galerinha Essa aqui é a build Espada escuda aí Pra tá encarando aí a Velcana Né? Bem bacana aí Temos ali Agora é aquilo que eu falei Vocês podem botar também Aquela joia De resistência aí A gelo, né? Pra vocês não pegarem Esse estátua aí De gelo Ou usando na fruta Beleza, galerinha Então é isso aí Valeu E até a próxima Fui